Canta, barbalha Canta, barbalha As alegrias que hão de vir Canta, barbalha A caridade que diz amor Terra querida És nossa vida Tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Canta, barbalha A beleza dos palmeirais Canta, barbalha De tuas fontes o mar olhar Canta, barbalha Esses teus vales sem fim, sem par Canta, barbalha Os teus verdes canaviais Terra querida És nossa vida Tudo daremos em teu favor Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Canta, barbalha Canta, barbalha Os devotados da instrução Canta, barbalha As suas lutas cheias de ardor Canta, barbalha Os que batalham em teu favor Canta, barbalha 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 Protetor Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Canta a barbalha Os que passaram fazendo o bem Canta a barbalha Os que lutaram como heróis Canta a barbalha Os que brilharam quais lindos sóis Canta a barbalha Essa saudade que a gente tem Terra querida Terra de Santo Antônio O nosso grande protetor Terra de Santo Antônio 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 Obrigado.